Música 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 Nunca fomos entrevistados assim do jeito que está sendo agora não Tá me filmando? Eu estou, pode Se não puder eu não uso não Pode Vou dar a sua liberdade Música Música Que destino é esse? Eu querer viver Bem e não poder? Isso que é meu destino? Eles tinham que dar um pouco mais Valor ao bairro, o bairro tem uma importância Enorme que foi o primeiro Bairro de Mariana A capela é uma das primeiras capelas de Minas Gerais Pode ficar tranquilo Porque aqui é um lugar bom Só que as pessoas não pensam assim Música 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 Música